Colchão Energy, aqui da nossa loja, e sim, é um colchão na caixa, tecnologia de colchões a vácuo na caixa. Esse colchão é um colchão altamente tecnológico, tá? Então a gente está aqui com um produto que tem uma capa removível para você poder lavar ela a hora que você quiser, então você pode retirar essa capa e jogar na máquina para higienizar o seu produto. Tudo isso pensando na tecnologia e na praticidade para o ser humano, para a gente aqui. É um colchão que tem a espuma ultra soft, então ele é um colchão que dá um conforto bacana, um conforto intermediário, tem 20 centímetros de altura, 100% espuma e ele não transmite o movimento de um lado para o outro. A gente tem um colchão que ele se adequa à maioria das pessoas, por quê? Todo mundo busca um conforto nada muito firme, nada muito macio e é um conforto ideal que vai agradar a todos, né? Então é um colchão de alta tecnologia, um colchão de conforto e qualidade que a Sony Store traz para você. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente.